Que droga é essa? Inimigos, protejam o bagote! Inimigos, protejam o bagote! Me larga! A gente resolve! É, claro que sim! Eu estou atrás do Martin Lee. Acho que ele pegou o Dr. Michaels e o Bafo do Diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michaels, tipo. Deve querer forçá-lo a produzir mais Bafo do Diabo. Tente de parar aquele caminhão. Ou tanque, ou sei lá. Acontece que eu passo por trás. Aqui é a Sable International. Temos autorização para matar. Este é o nosso único aviso. Opa, opa! Que barca biológica aí! Todas as unidades! Fogo! Nossa! Eu não estou falando com os mísseis do nada! Spider-Man, afaste-se! Vocês estão trabalhando a operação. Foi mal, mas estamos a prova a operação mísseis e canhada. Preciso me livrar destes caras antes de ir atrás do inimigo. Posso! Ele está voltando. Ele está vindo e destruirá todos os pecadores. Desculpa! Ih, me entregue! Qual é a situação? Você capturou o liso? Estou tentando! O que está fazendo comigo? Postremos uma nova perspectiva! O que é isso? Vou ser sincero. Eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa... Persuasão. Andei observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde estava? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena. Não, porque... Sem nenhum herói... Para salvá-los. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman queria usá-lo. Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo como um rato. Eles sabiam o que ia acontecer. E fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio na sua corrupção. Norman se esconde em uma máscara de mentiros. Eu vou destruí-la... E mostrar o que ele quer. Coloque a máscara. Torque-se um de nós. Valeu, mas eu dispense. De um jeito, mentirão. Você vai se juntar a mim. Todas as álulas perdidas. As vítimas inocentes. Que você não são... O sangue-líneo está nas suas mãos. Você pode deter a força que você já tem. Posso te dar isso. Seus cadáveres ficaram nessa cabeça. E você não fez nada. Não posso salvar todo mundo. O que é uma vida? É simples. Uma vida. Foi uma cidade de Alves. Você é defesa do órgão. Sensado em sua força do ardente. Isso não é real. Mostre sua verdadeira força. Você é defesa do órgão. Ajoelhe-se diante de mim. O alto graça de máscara. E expor você. As sombras pertencem a mim. E eu darei força a elas. É máscara. Não tenho que destruir a máscara. Não vou te abandonar na escuridão, Marti. Vou te destruir. E transformar em um vegetal. Você não pode. Você pode voltar para a luz. Seus! E transformar em uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. E transformar em um local. E transformar em uma espécie de espécie. E transformar em uma espécie. E transformar em uma espécie de espécie. Você está bem? Eles pegaram? Sim. Bem, eu devo me preocupar? Ah, muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas? A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o Sr. Osborne agora! Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. A CIDADE NO BRASIL Venha! Se levantou Theirons. Se levantou a main insuliné, ela se levantou. Obrigado.